Queridos seguidores, depois de um longo e tenebroso inverno, durante o qual o professor Aristides esteve terminando mais um pós-pós-doc, estou de volta para o júbilo de vossas excrescências. Antes de adentrarmos no tema deste vídeo, é importante ressaltar que o doutor Aristides também está no OnlyFans, onde é possível adquirir patches de nudes jurídicos e jurisprudenciais através da assinatura de três planos distintos, o whisky, água de coco ou tanto faz. Hoje nós vamos participar de um podcast, respondendo perguntas de alguns de meus seguidores. Hoje nós vamos conversar com o discípulo Naldinho, que nos inquieta acerca de um evento muito importante na vida do doutor Aristides, que foi quando ele conheceu a fábrica da RT. Vamos lá para a entrevista. Querido Assecla, agradeça pela minha atenção. Vou atender ao seu desejo e compartilhar de forma resumida e perfunctória, mas devidamente fundamentada a este Petit History. Eu ganhei um... eu conheci um domicílio profissional na Asa Norte da RT, que a RT me levou lá, que foi outro momento foda para mim, porque eu sempre fui fã da RT, absurdamente. Eu preciso contar essa história rapidinho. Eu não tinha... foi uma infância difícil, mano. Aí eu comprei um vadmeco da RT, original, mas eu usei tanto, tanto, que depois a legislação deu ruim. Aí eu pegava aquelas propagandas de cartomante que entregavam na Praça 7, escrevia as leis, mas aí eu recortava o logo da RT e colava na cartolina e fazia uma capa para o meu vadmeco, tá ligado? Porque não dava para comprar original, né, mano? Hoje, por... cheio de PDF ou caralho, mas na época não tinha, tá ligado? Então, eu comprava cartolina, mas custava. Mano, eu contei isso para os caras da RT e os caras choravam. Quando eu falei, mano, eu amo a marca. Faz parte da minha vida, de fato. Eles me levaram, então, num lugar que chama Especiales Locos, em Especiale Populo. Em latim, que significa lugar especial para pessoas especiais. Minha cônjuge virago, casada no regime de participação final dos aquestos, é prova disso, não é, minha cônjuge? Data máxima vênia. Ah, eu não fico de quem fala que é mentira. Não pode filmar, não pode tirar foto, é um lugar incrível, lá no plano piloto. E aí eu vou resumir. Porra, sai de lá com 10 bolsas, mano. Eles ficaram, pode pegar o que você quiser, tal, você é nosso, e tal, e... Aí eu cheguei na Tijuca, no Rio de Janeiro, quando eu fui conhecer o Clóvis Bevilacqua. Fui com o meu VADME, com o RT, debaixo do braço. Só que tinha umas legislações e uns índices alfabéticos remissivos que o próprio Bevilacqua olhou para o meu braço e falou. Primeiramente, lá ele, caralho. Pai, que é isso? A rapaziada do Clóvis falou. Que é isso, cara? Quem é ele? Como que ele tem isso se nem você tem? Caio Mário ficou analisando alguma responsabilidade civil, enquanto Nelson Gria temava que o direito civil não era capaz de lidar com o caso, cabendo ao direito punitivo penal a incumbência da pacificação social. Nesta hora, eu fingi imputabilidade e realizei uma reserva mental. Então, eu tenho essa coisa do VADME, é marcante para mim. Hoje, de qualquer forma, eu olho para o braço de todo mundo. Eu coleciono o VADME. Olha o VADME que eu dei para minha esposa. Presente de aniversário, 20 anos de casado. Isso é... Ela está usando pela primeira vez. Eu tinha até achado que ela tinha perdido. Mas é muito do caralho isso, cara. Eu entendo a sua brisa, mano. Porque, assim, o cara é bater um papo. Pô, mano, eu nem contei o bagulho do Rui Barbosa. Rui Barbosa me seguiu no Insta, repostou uma foto minha. Eu sempre declarei que fui muito fã dele. Até, de fato, eu consegui encontrar ele em AIA. Em 1917, 18, eu acho. Um ano depois, a gente teve junto em Brigui, num momento que também não deu para tirar foto. Porque o segurança não deixou. Era uma resenha dele, uns 5 amigos, umas 15 mina. E foi isso que eu contei num programa. E o que quis fazer meme e tal, falando que era mentira. É... É assim, você vê toda essa história do Rui, Clovinho, Caio Mário. É muito foda a sua parte falar isso, caralho. Eu posso estar rindo dessa história e não sei o quê. Por conta dos erros da minha parte, eu reconheço. Mas, mas lá, a gente é um ser humano. A vida passa, mas vamos olhar um bagulho. De onde você veio? Pô, mano, entendi. Obrigado, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. É isso aí, por hoje é só. Basta de conhecimento holístico e perfunquitório. Até a próxima edição deste nosso vídeo. Fraterno abraço e até logo.